Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Oi pessoal, tudo bem? Gente, vamos aprontar mais uma aqui no condomínio. A gente tava meio que sem problema, mas por que sim, por que não? Olha o tamanho daquele povo lá. E nós vamos escorrer o que, meninas? O que, meninas? É de pôrrego! Nós vamos testar aqui e ver se dá pra escorregar de papelão lá. Na verdade, tem três níveis de morro, né? Tem o fácil ali, tem o médio lá e tem o difícil. Não, mas tem também lá em cima, o ovo menorzinho e lá, ó. Então, é fácil, o médio, é o lá de cima. E o difícil é o que você tá propondo pra gente descer. Tem várias inclinações aqui, né? Será que a gente vai ter coragem? Será que vai dar certo? Quem vai testar? Já deixa o like aí, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e bora lá. A Laura vai descer... Ah, não, mentira, não vai. Perico. Dá vontade, bora. Dá vontade de nada, tá de ouvir. Ó, é o seguinte, se eu acho que esse vídeo for legal, a gente gosta de descer ali, pode fazer um outro vídeo depois, Laurinha. Tem. Quem escorrega mais longe com coisas da casa? Pegar uma panela, pegar uma tampa da máquina. What? Uma mesa. Uma mesa, inventa um trem. Pode? Gente, deixa o meu like nesse vídeo. Pode, vai. Descreve no canal e comenta aí o que vocês querem. O carrinho... O desafio. Eu acho que é o carrinho. Não, pesquisada não. Aí não, hein. É coisa da casa, ninguém desligou. Não, não, vai que não pode. O carrinho ali desligado pode. Tá desligado. Tá. Então bora, gente, vamos subir que morro é grande, morro é alto e está hoje. Então bora, vamos. Eu acho que vocês vêm em cima, né? Não, vocês vêm em cima, por favor. Não vão de carro, não? Não, não vai subir. Gente, olha, é tão alto. Não, ó. Você tá vendo aquela subida ali? Eu tento andar de bicicleta, eu não consigo subir a bicicleta naquela subida. Aí você pega a gente e correia naquele morro. A gente volta lá de cima agora, vamos lá. Partiu. Estamos aqui analisando e explorando o ambiente, né? Aqui, ó. Temos uma queda aqui. Ali, onde geralmente o pessoal desce, eu tô achando que é muito inclinado, sinceramente, ali, ó. E tem aqui. Aqui, gente, é muito inclinado. Ui, comi um bicho. Comi um bicho. Comi um bicho. Tchau, Júlio. Um, dois, três e vai. É legal? É bem legal? Eu quero ir uma vez. Agora nós vamos ter que ter outra vez que é gostado, caso eu. Mas eu não sou muito indicada porque eu sou desastrada. Gente, eu não sou muito indicada porque eu sou desastrada. Gente, eu não sou muito indicada porque eu sou desastrada. Eu tenho um chinelo. Cadê o chinelo? Chinelo. Olha lá a nossa casa lá, ó. Eu tô com muito medo. Depois que vai, vai, né? Su. Ah, não. Pera aí, Leró. Ah, não. Tá caindo. Meu Deus, a gente caiu meio do lado. E a gritaria? Quero ver eu subir agora. Doze segundos depois... Sobe, mamãe. Alguns momentos depois... Sabe por que eu fiquei com medo? De cair lá no final, no meio do bato. Vai lá, não quer que eu te burro? Vai. Segura. Vai. O bato é alto ainda, não é? É. Olha, olha. A velocidade que a Laura subiu, vai. Compara aí a velocidade que a mamãe subiu e aquela Laura subiu. Medo de mato, Laurinha? Vai, Niquinha. Preparada? Eu vou atendido atrás, quase. Gente, eu acho que... Sabe o que a gente podia fazer aqui? Espera. Hã? Colocar uma lona, ir com um balde d'água, jogar e escorregar. Ah, vai dar na mesma que escorregar com isso aqui, né? É, pode escorregar mais, na verdade, né? Nossa, vai tipo assim... Joguei a água! Vai ter que formar tudo, né? É. A Helena tá ansiosa. Vai, Helena! Gente, é muito divertido. Agora vocês vão sentir como que é escorregar ali. Porque o papai vai escorregar com uma mão só e vai filmar pra você. E pra eu subir agora, mamãe? Leva pra lá, vai lá. Quem é a próxima? Eu! Eu vou de 10! Tem certeza? Mas é, não puxa tanto pra você enxergar, filha. É, pulou um colinhão ali. Ela deu uma rampada aqui. É legal, filha? Mamãe! Agora vem em pé, mamãe! É tranquilo. Vem agora a minha life. Eu vou tentar ir mais longe que eu fui ali, ó. Olha lá! Olha, que bacana! Eu vou tentar ir mais longe que eu fui ali. O que que foi? Meninas do céu! E aí, mamãe? Calma que agora eu tô pensando em mim. Ela se estragou. Quem ri não vai? Não vai tristar. Tente não rir. Vou fazer um desafio. Tente não rir, galera. Eu tô chorando. Ai, foi muito engraçado. Ai, meu Deus! Ai, tá chupendo a ferida! Agora, né? Eu tô conseguindo falar no vídeo. Meninas, não façam igual a mamãe. Vem reto, tá bom? Oh, meu Deus do céu. Eu nunca vi isso mais. E essa cara de jito pânico. Mas eu caí bonito, né? Nossa, lindo! Para lindamente, mamãe. Eu me machuquei. Foi o que foi mais longe. Ó, olha quem tá querendo cair também. Ó lá. Mas olha. Foi legal? Foi bem legal. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou ser atropelada. Eu te seguro. Vai. Nossa, gente. Vocês vão ter coragem aqui. Eu acho que é aqui, ó. Não. Aí você vai parar e vai voar longe. Vai voar tipo uma pessoa que eu não conheço. Um, dois, três e... Tchau! Meu Deus. Nossa, o Júlio veio na metade com grama na cabeça. Eu acho que é que não. Sabe o que eu fiquei com medo? De cair lá no final, no meio do barco. Tchau! Tchau! Oi pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje nós estamos em um parque aquático e vamos fazer um incrível teste dos toboáguas, toboágua de mil, cem mil e um milhão. E aí pessoal, qual toboágua vocês acham que vence esse desafio e quais vocês acham que vai ser mais legal, hein meninas? Comenta aí qual você gostou mais, qual você gostaria de ir e qual vocês acham que ficariam com mais medo. Então bora lá, aproveita muito. Agora meninas, vocês vão ter que experimentar o toboágua de mil reais e a gente vai ter que dar nota, então vocês vão ter que dar algumas voltas para a gente poder dar nota nesse toboágua de mil reais. E o toboágua é esse aqui, gente, ele é uma rampa, ele é até que alto e cai nessa piscininha super rasinha. Vai Gabriel, o primeiro a testar é você! Tchau! Gostou? Vai lá Helena, vai Laurinha, dá tchau! Bora testar, ele é alto, hein? Tchau! Vamos lá! Um, dois, três e... Tchau! Vem! E aí? Nota, nota, nota! Qual a nota? Querem de novo, olha lá! E aí Laura, qual a nota desse? Dez! Dez! Dez também? Mais perto dos outros? Não! Daí é cinco! É cinco, será? Um, dois, três! Sozinho! Uhul! Sozinho! E aí, foi legal? Foi legal! Muito legal! Um, dois, três e... Tchau! Levanta a mão! Peraí, eu quero saber, qual a nota você dá pra esse toboágua, Gabriel? Dez? Dez! Bom, vocês já acompanharam aí o toboágua de mil. Agora a gente tá indo no de cem mil, vamos pegar a boia aqui. E aí? Qual a nota de vocês pro de mil? A gente só vai revelar as nossas notas no final, no final. Então acompanha aí, já dá a sua nota, comenta, não esquece de deixar a like, se inscreve e segue a gente nas nossas redes sociais. Bom, e agora que a gente já testou o toboágua de mil, nós estamos aqui na frente do de cem mil, prontinhas para ir. E esse aqui, eu também posso ir. E a gente pode ir, acho que as três juntas. Vamos tentar e, olha, é uma rampa, você vai de boia e cai numa super piscina, super funda. E aí, estão preparadas? Sim! Bora pegar a boia, a gente tem que pegar a boia lá embaixo. Então vamos lá pegar a boia. Vamos lá. Olha, Laura, tem que dar nota também, ó, qual que é mais fácil de andar, hein? Qual será que é mais fácil? Olha lá, tá vindo uma boia sozinha lá, ó. Bora, Helena! E aí, qual será que é mais fácil de andar? O de mil, cem mil ou um milhão, ó? Um, dois, três! Ai, eu tô fazendo! Bom, pessoal, acabamos de ir nesse aqui e foi muito legal. Mas a nota a gente vai dar só no final. E aí, o que vocês acham? Vocês gostariam de ir num toboágua desse ou não? Vocês acham que ficariam com medo? Ou no primeiro? Ou quem sabe agora no próximo de um milhão? Então acompanha aí, hein? Gente, e esse aqui é o último toboágua que eles vão testar. Vai ser a Laurinha. Cadê a Laurinha? A Laurinha e o papai vão testar o toboágua incrível de um milhão de reais. Ai, meu Deus! E aí, qual toboágua vocês acham que vai ganhar essa de tudo, hein? Esse aqui? O de cem mil ou o de mil? Vamos responder no fim do vídeo, hein? No fim vai ter avaliação de tudo. A Helena não vai testar porque não tem altura. Mas, Laurinha e o papai vão começar a se preparar para ir para esse super toboágua. Olha, deixa eu filmar aqui, ó. De longe. Vai duas pessoas lá. E aí, Laura? Preparada? Não. Gente, agora eles vão descer. Vou filmar eles descer. Nossa! Bora, joga! Um, dois, três e foi! Ajuda aí, filha. Ai, que doido ele que te cura. Uhul! E aí, Lau? A fita tá cheia agora. Nota, nota, nota. Qual é a nota? Dez. Qual é a nota pra esse? Dez? É muito bom? Oi, pessoal, tudo bem? Gente, como vocês viram aí, vamos revelar tudo que a gente trouxe nessa mala dos Estados Unidos. E olha só, quem não assistiu o primeiro vídeo, quando terminar aqui, corre pra lá, porque tem muitas coisas aqui. Outros doces diferentes. Outros doces, outras coisas diferentes. Não são a mesma coisa, né? Não são, são totalmente diferentes. Ali a outra mala, ó. Ela é enorme. É. Guardando nossas coisas. Tem umas coisas a mais também. Tem coisas a mais. Então, bora abrir, gente? Bora. Mas o primeiro já vai deixando o olho. Se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. E bora lá. Um, dois, três. Vai abri ação. Nossa senhora. É apresado. Tá apresado. Nossa, aqui. Aqui tem coisas aleatórias, tá? Gente, nem eu lembro mais o que tem aqui, tá? Pra ser bem sincera. Então, vamos lá. Vamos. Gente, o que tem aqui? O que é isso? Basicamente isso. Isso é só mãe. Olha só. Uma coisa aqui, assim, ó. Melhor de tudo, forever. Para sempre. Óleo de... E bolo de aniversário. Bolo de aniversário. É, maravilhoso. Você é dos dois, né? Dois. E óleo de que? Essa aqui é especial da Helena. Não. E essa da mamãe. Como é que, Helena? E óleo de... Beleza. E trouxemos também o que? Nosso M&M favorito forever da vida, inteirinha. M&M de caramelo. Gente... Isso me lembra a primeira viagem que a gente fez com os Estados Unidos. Primeira vez que eu comei e nunca cansou. A gente ficou um ano comendo. Não foi bom. Eu acho que chegou a gente ainda... Em doses homeopáticas. Porque isso é mais... Ai, a gente comia um por dia. Tem isso aqui também que o Júlio foi uma guerra para eu comprar... Eu achei muito caro e não valia a pena. Ah, não, não. Ah, é verdade. Mais um medo. Vamos. Gente, isso aqui foi 12 dólares. É gigante. É um quilo de M&M. Só que é M&M de caramelo. Não é M&M normal. Gente, as óleos é bastante. São três fileiras, assim, ó. De óleo. Que ficam uns três dólares, mais ou menos. Três dólares e pouco. E é muito bom. Cada fileira é cinco reais. Mas alguns sabores bem diferentes. Amor. E tem muitos sabores. Tem muitos. Tem óleo com duplo recheio. Duplo recheio. Duplo recheio. Tem essa de menta com recheio. Essa, olha, eu não gosto de menta, mas essa óleo aí com menta. Gente, tem uma de duplo recheio que toda criança tem certeza que é mega recheio. Tira o recheio e bota na outra. Ela já vem assim. Daí só come a bolacha. Daí eu fiz com a bolacha. Aí tem isso aqui. Esse foi caro. Esse foi caro. Foi 10 dólares. Mas sabe o que é esse aqui, gente? Nem ela sabe. É porque tem... É um chocolate. Um é com marshmallowzinho. E esse marshmallow que eu amo. É muito. E o outro é um com esse peppermint, que é aquelas balinhas tradicionais, sazonais. Ah, que ela come. Tira e não come. Tá mordendo tudo junto, Tira. Mordendo tudo junto. Outra coisa, vamos ver. Isso aqui, gente. Sabe o que é isso? Não. É um saco. Gente, que são aleatoriedades. Tem outra verde. É um coco. Sabe o que é isso? É um mix. Nossa, mas tem muita coisa aí. De frutas cristalizadas. Tem de tudo, gente. Tem mamão papaya, abacaxi, manga, banana, cranberry e coco. E não sei mais o que. Tem umas coisas aqui. E é um que é necessário. Que isso. Aí nós vamos para a loja de... Atacado. Atacado. E olha que nós... Encontramos nossas barilhas favoritas. As melhores balas do espaço aqui. São os Skittles. Aqui não tem no azul, né? Aqui não tem no azul. Não, eu acho que não tem. Gente, tem um Skittles aqui. Esse não existe. Ah, o azul é tropical. E tem aquelas barilhas do lado também, ó. E aí tem essas barilhas aqui. Esse Skittles. E gente, na verdade, esse daqui não é tradicional. Esse daqui tem rosa. É, esse roxinho aqui é o Wildberry. Que vem. Nossa, tem roxões. O Pronto Kinder. Que não... Ah, não lembro quanto era aquilo. Mas não foi tão barato. É, esse eu acho que não lembro. Aquele eu acho que é um Skittles. Mais ou menos. Não, eu vou tirar um. Eu acho que é esse. Minha Nossa Senhora. Mas é barato com tudo aquilo? Não tem muita lixo. Esse Kinder aqui não é algo muito barato lá não, tá, gente? Kinder assim. Mas as meninas gostaram porque ele vem embalado em embalagens. E vem em tipo dois. E a gente ama coisas minis. Vamos ver. Ah, isso. Esse é famoso, hein, Jato? Todo mundo traz, gente. Mas todo mundo traz um pacote. A Jéssica traz o quê? Uma caixa. É pior, é o pior. É isso. Tem três pacotes aqui dentro. É um cookie muito gostoso. Lá é baratinho isso. Muito bom. Lá é barato, né? Eu acho que foi oito dólares essa caixa. Ai, sim. Vamos lá. Agora, a aleatoriedade da vida, não é mesmo? Eu trouxe o quê? Panqueca. Panqueca. Pode panqueca. Tem mais um lá na cozinha que eu tô fazendo. É porque, gente, esse é muito bom. A Laura tá dando explicação. Vai, minha filha, isso me apoia. Por favor. É porque tem conceitos aí. Vocês não imaginam a minha cara tentando montar a mala e a Jéssica comprando essas coisas pesadas aí de panqueca. A gente não tá entendendo a minha cara pensando assim, gente, se alguém pedir pra eu abrir minha mala, como é que eu vou explicar que eu tô levando panqueca embora, né? É, isso aqui a gente não gostou a mala que tinha umas coisas congeladas, né? É, eu trouxe umas coisas congeladas. Dessa marca aqui, ó. A que ele se namorou e trouxe croissant. E uma bebida do Starbucks também. Esse aqui, gente, é porque custa muito barato lá, custa 2 dólares, 1 dólar e pouco. E a gente vem embaixo. E vem muito. Ah, meu Deus do céu. Amor, aquele troço que a gente põe em cima aí, qual é a chama? Ah, ah, isso aqui, ó, é o... Ai, eu vou chamar a mão. Melado, mel, esse troço aqui no Brasil é 80 reais. R$ 80,00. Lá é 1 dólar e 52 dólares. Ah, gente, é o que? Melhor do que tem aqui. Melhor do céu. Isso. Tem coisa aqui, tem coisa aqui. Isso aqui. Ai, olha só. De Natal, gente, quem vai querer ver? Eita, lasqueira, nós temos que fazer isso aí. Nós temos que fazer casinhas de Natal. E sabe o que nós pagamos nessa casinha? Nossa, foi barato também. Nós pagamos... Nós, no caso, nas três casinhas. Então, cada casinha foi 5 dólares? Cada casinha foi 5 dólares. Sim, são 2 dólares. Eu acho que foi menos, não? Não, eu acho que foi menos. Acho que foi 3 dólares cada casinha. Eu não me lembro muito bem, gente. Eu sei que foi... Eu acho que foi 3 dólares, olha. Foi muito barato, gente. Eu acho que foi 3 dólares. É, e no Brasil, quando a gente vai fazer isso aí, a gente normalmente paga bem mais caro. Será que elas estão inteiras? Acho que não. Nós, dá até medo que tava socado nessa caixa. Foi. Foi 9 dólares todas? Ah, o quê? Então, guarda aí, antes você quebra. E olha só, vem granulado, isso, e ainda vem... O glacê. E tem como decorar. E esse glacê, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. É, na verdade, consumindo. Tudo dos estados, tudo da perfeição. Consumindo. Consumindo. Gente, vamos lá. Eu tô aqui guardando a minha casinha, afinal. Guardando a casinha, né, inteira. Comprei isso aqui. É minha bala favorita. É muito bom. Tipo, eu falo que as meninas gostam de ficar no tudo, mas eu gosto de juju. E essas jujus. Ah, e tem os preços aí, ó. É da Marta. Eu gosto da Jelly Bean. É muito bom. E eu comprei uma outra lata que vinha 49 sabores, mas já acabou. E ela tá com isso aqui, ó. E olha só, lá tem muitos sabores diferentes, ó. Holiday, que são sabores de Ano Novo, de Natal. Preço, por favor. Preço, preço. Preço. Paguei R$4,79. Essa aqui, ó, é de... Pepper Mint, da minha favorita. Essa aqui, ó, meu Deus, essa é minha do coração. Vou comer gnosis homeopáticas até o ano que vem, né? R$4,79 também. Preço, preço. Aí esse aqui é... Sabores variados, né? Smooth blend, R$4,79. E esse aqui é PropCalm 5,29, porque ele vem mais. Nossa, que cores lindas. Tira os olhos da minha balinha. Essa aqui tem mais em algum lugar. Tem mais. Tem mais. Tem em algum lugar. Eu tive que gastar minha mini, que é meu inglês lá, meu espanhol, inglesado lá. Olha que legal. É um displayzinho de nerd, acho que não existe no Brasil. A gente tava dando lembra aí do caixa até que eu... A Laura... Tava fechado o caixa. Nerds. A gente tava pensando... Nerds. E mais um aqui. Jelly Bean. Gente, esse aqui eu comprei. Sabor o que é esse aí, Maravilha? Eu fiz uma cara. Gente, assim, quente corne. Eu não sei o que é isso. O que é isso? Juro pra vocês. Milho? É de milho. Eu tô R$2,50. Deve ser mais ou menos que as outras. Ela tava assim, ó. Ela tava com preço barato, aí ela já tava mais barata com barato. Então ela não deve ser muito boa, mas... Tipo, encalhado nesse topo, não sai. Eu quero provar. Pirulitos, esses pirulitos aqui são muito bons. É os pirulitos de comer que no Brasil tem. Aqui é carinho. Caro, é. Sei lá. É R$25. Não, eu não lembro se é... É uns R$15,00, não é? Não lembro. É R$25. Gente, é caro. Mas lá a gente pagou um dólar e pouco. Eu acho que foi dois por um dólar que pagou. Essa bala aqui é uma mistura de maçã verde com... É... Essas duas meninas que viram no mercado... Melancia. Que vieram provar. É uma bala. É uma bala. Isso aqui teve alguém que comeu bastante lá, hein? E aqui também. É. Então explique, explique. Gente, sabe o que é isso? Caramelo. Caramelo molinho, tipo uns potinhos. Melancia. Vem seis potinhos aqui dentro. Olha o segundo. Desse caramelo que você pica maçã. E sabe aquelas maçãs do amor que tem lá nos Estados Unidos? É que são diferentes de maçãs do amor aqui do Brasil, que é que eu queria... Ah, tem aqui, ó. Tem umas potinhas da bebê aqui. Deixa eu mostrar aqui. Peraí, peraí. Ah, aqui assim, né? Dá pra você jogar por cima, por cima das coisas. Dá pra jogar por cima, ou então eles fazem... A consistência parece um pouco dor de leite, né? É, mas é muito mais. E assim, custa cinco dólares. Cinco e pouquinho. Mas tem seis potinhos, né? São seis potinhos. Tinha mais uma caixa. Teve mais, hein? Eu abri. É, mas você tem que ir lá, subir também lá. Mas é que é muito bom. Agora, esse aqui tá meio caótico. Vamos lá. Vamos tirar essa sacola? Vamos, tá aqui meio caótico. Nossa senhora. Deixa eu explicar o que que tem. Deixa eu explicar. O que que tem aqui, gente? Marshmallow. É porque os marshmallows... Nossa, é gostoso os marshmallows lá. Esses marshmallows são perfeitos... Eles são morinhos. ...para tomar com mal. Nossa, gente do céu. Isso é muito bom. Esse chocolate quente... A gente... Pera, pera. A gente tá tendo um problema... Tá muito curto. Deixa eu explicar. Esse tanto de marshmallow... É pra tomar com esse chocolate quente... Muito, 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 muito perfeito. Muito perfeito. Esse marshmallow custa um dólar e pouco. E é muito bom. Muito perfeito. E esse aqui vem vários sachês. E esse aqui... Só que... Gente... Eu acho que como que eu tomei chocolate quente... Tão gostoso. E eu concordo, né? E é isso. É por isso que a gente trouxe os marshmallows. Agora é... Três caixas desse. Ah, e isso aqui... Porque lá nos quadros ele custa... Três e quatro dólares. E aqui no Brasil custa uns quarenta reais. E a gente trouxe quatro. A mãe achou ontem o anúncio. A gente tava quarenta reais, né? E a gente achou... Não fica jogando, bebê. A bebê, ela quebrou todos os bolachos. Mas só um pouco. E a gente comprou quatro bolachos... Retirando o pacote que a gente comeu lá. É. Osso que você comeu lá. E a gente comeu todos. Vamos lá pra quem quer entender o que é... Pepper Meach. Tadá! É isso, gente. Aqui é igual a chuvinha de Natal. Estou cinco dólares. Tem galinha de Natal. Tem galinha de Natal. Não, não é. Tem gente que põe nada. E isso aqui, o que é? Basicamente... É. Ai! É, isso. É doce. Doce de... Tadinho. Halloween. Esse não, esse aqui é... Esse é aquele que a gente comprou pela algo. Esse que fosse Halloween. Que no Brasil custa... Gente, quer acompanhar outros vídeos? 25 reais, 20 reais. O estoque desse aqui tava grande, mas eu não imaginei que tinha mais aqui, não. É, eu só tenho mais. Não é, não. Você pegou... Você paguei um e cinquenta lá. Mas eu tenho mais. Meu Deus. E também tem esse aqui. Uau! Uau! Eu não sabia que tinha essas coisas. Eu também não. Vamos lá. Isso, gente. Infelizmente... Não tinha outro. Eu só achei um. Um dia comprei. É um M&M... Não tinha um monte depois lá. Não tinha mais um verde. Que era outro que queria... É esse que eu queria. Era um M&M... Ah, não. Vanilla. Esse não tinha. De Vanilla. Ele é de chocolate branco. Com um toque de canela. Eu procurei bastante. Eu não achei. Tem uma coisa aqui. É um chocolate fechado com caramelo. Que eu também parei o Júlio. É pra mim isso? É, ué. Porque o Júlio... Eu gosto. Então aqui vem... É pra pra ele. Chocolate branco. Chocolate ao leite. E... Eu acho que eu vou gostar do chocolate ao leite. Esse deve ser gostoso, hein? Com caramelo. Ah, esse aqui tá mais barato. Ah, esse Nerd tá... É gigante a caixa. Muito custa... Um dólar. Um dólar, eu acho. Bom, e os Nerds foram esses aqui. São vários sabores, ó. São dois sabores. É. Aí tem M&M de S'mores. Gente, isso é muito legal lá. Esse aqui é do Gabriel. É o Gabriel. Ele que comprou. É aquele espirulinho. Não, deve estar ali assim, ó. O Gabriel não gosta de pirulito. Mas aí, ele põe esse entedinho aí. Aí ele... Ele vai... Dá duas lambidas e guarda. O pirulito dele dura uma semana. É. Aí eu jogo fora, entendeu? É esse. Não, mas tem vezes que ele... Come tudo. O Filatilado, todos os dias eu gostei. Comeu dois pirulitos. Ele comeu dois pirulitos. Porque ficou dentro, assim, isso aqui. E é isso. Mas tem um dia que ele comeu um pirulito interinho desse. Aham. Um dia. Me conta. Sozinho. E quem é que comeu junto com ele o pirulito? A gente só deu uma lambida. Cadê o chocolate do Mr. Beast lá que a gente comprou? Ah. Ah, tá aí aí? Fina. Tá aqui. Nós estamos separando. Esse aqui nem explicou, uai. Ah, esse aqui. Você falou do Mr. Beast, nós perdemos foco. É. Esse aqui, ó. É um dos hambúrgueres do Bob Esponja. Que a gente monta. Onde comprou isso? Eu não tô lembrado. É. Foi normal. É o que mostrei. Tava assim. A gente tava indo. Ideia do preço? Ideia do preço? Isso eu não lembro. Tava uns três dólares. Não, mas tem que ser. A gente tava junto. A gente comprou. Já tem coisa. Tem mais de dois meses que a gente comprou. A gente tá em dezenas agora. É dois e noventa. Tem um mês e meio que a gente comprou algumas coisas ainda. Foi. Tem mais de chocolate do Mr. Beast aqui? Essas meninas estavam loucas, tá? Desses chocolates do Mr. Beast. Ele deu uma quebrada. Vamos comprar o chocolate do Mr. Beast. Tem o original. Eu era... O de chocolate com amêndoas, eu acho. Eu quero o ao leite. Cadê o ao leite? Achei mais um aqui, ó. Esse aqui é o ao leite, eu acho, ó. E esse aqui é o de paramelo salgado. São quatro sabores? É, eu acho que são quatro sabores. Ali, nossa balancinha de pesar as malas. A academia de Orlando, nossa. Esse aqui é uns docinhos que você molha nessa... Ah, o chocolate do Mr. Beast também não lembra o preço, gente. Mas eu acho que era uns três dólares, não era tão barato. Não era tão barato os negócios do Mr. Beast. Vamos lá. Mais um da série bolos de chocolate. Bolo de aniversário. Deixa eu fazer um comentário aqui. Falando depois de aniversário, eu achei, por um acaso, um sorvete pras meninas lá. Um pote de sorvete. Gustavo, um dólar e quarenta, eu acho. Aham. Era muito bolo. Dois. Vamos lá, gente. Aquele sorvete de bolo de aniversário. Olha isso aqui. São... Balas. Balinhas daquelas, tipo de caixa. Que a gente mostrou no outro vídeo. E aqui é o de porno dedo, que é de super-heróis. Ah, é de super-heróis. É, de super-heróis do Gabriel. Mas tá tudo aqui, né? É, e comemos uns dois a viagem inteira, tá? É. E mais merges. Aonde você vê, tem merges, gente. Aqui, ó. Mais merges. E deve ter uma chegada por aí. Tem um aqui. Aqui, ó, o negocinho da... Aqui, ó. Ele é assim, ó. Aí você abre. Aí ele fazia assim, ó. Mais um? Mais um? Meu Deus. Esse é de manteiga de amendoim, eu acho. Meu Deus, gente. Eu pôs a dizer, elas nem gostam de amendoim? É, manteiga de amendoim. Elas nem gostam disso. A gente comprou de todo mundo, tá bom? Pela cor, né? Se vocês quiserem, pode trovar em um litro. Isso aqui era... Era fio, mas agora é parofa. Aqui é esse problema, assim, aquela loja que tem um monte de coisinha de criança saída, que ela não vai passar. A Jéssica é dessa. Pera, vamos achar que tem diferente. Ai, gente, essa... Isso aqui é um... Ah, chiclete. Ei, tá faltando coisa aí. Bom... A gente tinha um outro chicletinho desse aqui que tava à parte. Gente, tem esse docinho, gente, é tipo um palitinho, que ele já é um pouquinho azedo, mas aí que você molha numa coisa mais azeda. É tipo esse aqui, né? Pra deixar mais azedo. Cadê aquele do Bob Esponja? Aí. É esse aqui, ó. Tipo esse. Né? Que a balinha já é azeda, mas aí você molha um negócio azedo. Na verdade, aquele a gente não sabe muito bem, né? É, elas não provaram ainda, mas... A Helena só tá falando como que ela acha que é. Aí tem balinhas que estouram na boca. É. Esse aqui também a gente não lembra quanto foi. É, esse daqui é de tudo no táxi ou macho lá. É, esse aqui também não lembramos quanto foi, mas deve ter sido bem baratinho. E, por fim... Mas essa é uma... Esse tem aqui no Brasil? Tem, só que é mais caro. É, mas ela também não lembra quanto foi lá. Que nem aqui. E é isso, gente! Gente, eu acho que tem comidas que a gente trouxe, foi isso, mas a gente trouxe mais mais coisa. É isso que foi o doce, tá no caso? É, só os doces. É, só os doces. No caso. Pro ano que vem inteiro. Tem uma página do doce, entendeu? A gente tem estoque de doce pro ano que vem. Pro ano que vem. Ó, tem aquelas pastilhinhas que tão lá guardadas. Tem umas pastilhinhas, tem umas coisinhas assim, umas coisinhas poucas, porque isso aqui tem mais. É isso, gente. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e comenta aí qual doce talvez vocês querem que a gente prove junto. É, esse daqui, ó. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Esse do Mr. Bichner. Qual que é o preferido de vocês aí? Preferido. O meu preferido. Ah, o meu preferido é esse. E o seu, Laurinha? Não! O seu é esse aí. E o seu, Laurinha? Espera aí. Ai, gente, sei lá. Que é uma festa, né? Deixa eu ver esse aqui, ó. O meu é esse. É esse. É esse. É esse. A Laura, pronto. Você joga na bala, Laura. A bala é esse aqui, ó. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Seguimos aqui na mudança. Olha, tá anoitecendo. E é a nossa primeira noite na casa nova. E vocês vão acompanhar, na verdade, gente. Fala oi, Nena. Oi. Oi. Cadê a fofinha? Fala oi, pessoal. Nossa, tá presquinho aqui. Ai, tô. Fala oi, Gabriel. Fala oi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O Gabriel tá só de fralda. Olha lá. As meninas vão lá em cima buscar uma fralda pro Gabriel, ó. Gente, olha como é que tá. Oi, filho. Tá lá no sofá, lá. Olha só. Temos evolução. Olha como que tá aqui já a cristaleira. Nós conseguimos arrumar aqui. A gente tá tirando algumas decorações. a cozinha tá praticamente, tipo assim, organizada. Já tem muita coisa nos armários e tudo. A mamãe vai fazer macarrão pra vocês, gente. Temos o quê? Miojo hoje. Temos um super menu especial hoje. É um miojo especial que quando vocês verem, vocês vão entender. Cadê a Laurinha Helena? É um miojo surpresa. Oi. Porque a gente tá muito enigmático. É. Mas olha, olhando assim, ó, a casa tá começando a tomar forma. O problema é quando a gente olha assim, ó. É os lados. É perspectiva, Júlio. É perfeito. Lá em cima também tá ferendo. Não, eu vou levar vocês lá em cima, Cadê. Melhorou bastante, ó. O problema é que a gente não tem lençol nas camas pra dormir hoje. Melhorou. Melhorou. Melhorou mudança. Pois é. Mudança, né, gente? E é isso. Hoje vamos ter um menu super especial. Tô fazendo aqui, ó. Primeiro que eu não achava panela pra servir no fogão. Hein, Júlio? A gente procurando a panela pra ligar o fogão. Gente, o fogão é de indução. E daí a minha panela, eu não sei. Não chegou. E tipo assim, as outras eu tava assim, testando. É essa. É essa. Aí uma deu certo. Ela não é de indução, mas deu certo. Ela tá assim, bem devagar. Vamos ver se o jantar vai sair. Será que o jantar sai? Primeira dúvida da primeira noite da casa nova. Será que sai? É, Helena. Conta aqui pra mim. Quem que tá animado pra dormir no quarto da casa nova hoje? Nossa, a gente não vai dormir, mãe. Você não vai dormir no seu quarto novo? A cara da Laura. A gente não vai dormir. Quero ver. Olha, temos até decoração já lá, ó. Meus verdinhos. Me deixa com os meus verdinhos. Ah, agora dá pra ver melhor aqui, ó. Antes tava muito escuro. Eu tava fumando. Olha. Mas tá bonito. Ficou lindo. Ai, minha cristalina. E olha as decorações. Tá mesmo? Vamos ver. Gabriel, mãe. Ai, tem bebezinho. Nossa, tá enorme. Gabriel, mamãe. Gabriel. Gabriel, mamãe. Gabriel, mamãe. Gabriel, mamãe. Gabriel, mamãe. Gabriel, mamãe. Quem que é esse? Gabriel. 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 Não, a nossa mudança é a mais aleatória, né, gente? É cachorro-prego. É uma loucura. Criança correndo. Nossa, ó. Lavanderia. Lavanderia. Lavanderia já tá boa. Olha. Tá organizada já pelo menos. Lavanderia. É a marca de lavanderia. É a marca de lavanderia. É aquela coisa, né, minha gente, ó. Dia de mudança é uma loucura. Hoje vamos ter miojo, mas é um miojo especial. Sabe o que é esse aqui? É um pózinho de chitos de um macarrão que a gente comeu, que as meninas comeram lá nos Estados Unidos, que é muito bom. Só que aí vinha o macarrão. Só que vinha fazer muito volume, daí eu trouxe só o pão. Eu trouxe só o tempero, que é o que faz o diferencial. O macarrão você faz o que você quiser. E hoje o menu é miojo. Que é o que eu tinha e não tenho nada, gente. Eu não tenho nada em casa. Olha aqui. Olha, tem uma garrafa aí. Sim, eu não tenho água. Ah, então tá bom. Olha lá. Olha a planta. Nem a planta resiste. Estou tentando ressuscitar a planta aí. Estou tentando ressuscitar a planta. Tá difícil. Nossa, tá coitada, gente. Eu vou comer, mãe. Alguém achou o macarrão ali, mamãe. Eu vou comer, mãe. Estou terminando. Tem que esperar esfriar. Estou fazendo frango. Está muito quente. O frango do almoço. Eu vou passar. Eu vou fazer isso, pai. Meninas, e esse macarrão aí? Vocês gostam? É laranja. Gostam? Gostam? O que é que está laranja? Cheetos. Eu quero mais pirulito, pai. Eu quero mais pirulito. O Gabriel do nada achou um pirulito. Olha o caos. Ela está teasing. Ela achou pirulito, pai. Papai vai achar um, tá bom? Tá bom. Falta o pirulito, no caso. Ele vai achar um pirulito nessa mudança agora. Vou achar um. Vou achar um. Tu promete que você não pode cumprir. Vou ali no mercado. Tu promete que você não pode cumprir. Olha, está até sentando ali. Vou subir, pai. Vai subir para que aí, neném? Ajuda. Ajuda. Isso. A irmã... A irmãzinha ajuda. Tem jeito. Você vai papar hoje aí? Sim. Tem papai aí? Sim. A mamãe acredita pelo meu irmão. Tá bom. Vai sentar aqui? Não, a mamãe. Mas ela vai sentar aqui. Parece que não tem fim esse negócio, né? Gente, sério. Nossa mudança, por Deus, é muito mais louco do que a gente imagina. Hoje, sei lá que dia é da mudança, vou falar sinceramente porque... É o dia 8. É o dia infinito da mudança, já. É o dia 10. Não sei. Eu só sei que... Vai papar? Ui, meu Deus. Já é quase Natal. Nossa, não, não. Estou tentando achar as roupas para passar. É, no caso... É do Hot Wheels. Você ganhou, pai. Ele ganhou. E acabou perdendo o carrinho no meio da mudança. Aqui, no condomínio novo, teve Papai Noel ontem, né, neném? Ele ganhou uns brinquedinhos, assim, que... Calma aí, deixa eu lembrar. Porque é muito brinquedo que a gente tem. É o do... Silvana Femey. Silvana Femey. É. É aquele abrigado de vocês. Quem? Já jantaram. E olha só. Gabriel veio ver. O presente do quê que é? Papai Noel. Olha que fofo, gente. Ele quer brincar junto com vocês. Podia ter mais um bichinho, né? É, mas a gente ainda não achou o Silvana Family de vocês. Estamos à busca, na luta. Cadê o Julio? Não sei onde está. Na luta. Na luta. Gente... Meu Deus, juro. Parece que não acaba nunca. Nunca. O dia que vocês verem o tour dessa casa, vocês vão ver outra coisa. Vocês vão ter outra experiência, não é mesmo? Espero... Espero que sim. E é isso, gente. Olha. Caixas, caixas e mais caixas, ó. Para todos os lados. Para onde você olha, tem caixas saindo. Olha aqui. E aí vocês vão ter um tour bondo. Nossa! Laura e Helena! Olha o que eu achei aqui! Gente, ontem entrou uma libélula. E ela está aqui. Meu Deus mesmo. Olha o tamanho dessa libélula. Ela está morta? Não sei. Prefiro não mexer com ela. Júlia, tem uma libélula gigante aqui. É porque tem a porta aqui, ó. Eu estava fazendo prova na minha escola. Daí entrou uma libélula e ela passou assim em mim, ó. Ela veio assim... Desse tamanho? Era um pouquinho maior. Chocada. Olha lá. Desfizemos um monte de caixas enquanto isso. Os três estão dando tempinho ali assistindo um pouquinho de tablet. E olha só, gente. Aqui no andar de cima. Meu Deus. Separei umas toalhas para levar lá para baixo. Tem mais caixa aqui. O quarto aqui e este aqui. Ó. Spoiler, hein? Quarto de quem que é esse aqui, gente? Olha lá. De quem que é esse quarto? De quem é esse quarto? Ó. Vem todo... Nossa, olha quanta caixa a gente desfez, Júlio. É um mar de caixas. Olha lá, olha. Tem surpresa para todo mundo. Vamos lá. Um, dois, três... Já. Ó, abre o olho. Olha. O Gabriel tem um quarto. Quase arrumado. Quem gostou? Eu. Olha lá. Nós temos um Gabriel... Um Gabriel casulo. Um Gabriel casulo. Falta os brinquedos. Falta os brinquedos. Falta os brinquedos. Gabriel pintando. Falta os brinquedos. Na verdade, a gente só achou isso por enquanto. Agora... E ali está as malas para desfazer. E agora a gente vai ver o quarto das meninas. Meu Deus, caiu. Gente do céu, caiu. Até que não conseguiu voltar. Olha como é que eu estou. Eu preciso de inimigos? Não, né, gente? Claro que não. Preciso de hater? Também não. Hein? Preciso de hater, Júlio? Não, eu tenho três aqui em casa, ó. Pra quê, gente? Nem precisa comentar. Tem uma chave. Eu já ia falar no Senhor dos Anéis. Se não soube com chave. Senhor das chaves. Senhor das chaves. Agora a próxima surpresa. Vamos, vem. Vamos. Fecha o olho. Vocês também. Espera. Vem. Pera aí, pera aí, pera aí, pera. Um, dois, três e já. Olha o quarto das meninas. Que lindo. Ficou lindo. Eu gostei. Você vai dormir com a Manas? Ai, nem comeram, no caso. Meu Deus. E aí, meninas? Gostaram? Sim. Ficou lindo, né? Olha lá o nome de vocês. Olha lá. Já tem cabeceira. O quê? Foi para vocês. Não, no meu quarto não tem nada, Gabriel. Nem cama. Olha. Não, vai lá, vai lá. Mas não tem nada no caso. Só no de vocês. Só no caixa. Vai lá no quarto do Papai Júlio da mamãe. Vai lá no quarto do Papai Júlio da mamãe. Vamos. Vamos. Como é que chama? Fala, vem. Vem, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Conta o que nós vamos fazer hoje, Gabriel. Escolar do Gabriel. Escolar do Gabriel. O Gabriel tá perdido aqui, mas primeiro a gente tem que pegar a cesta. Você vai pegar a cesta? Vai. Você vai pegar azul. Olha só. Vermelha. Azul. Primeira vez que o Gabriel compra material escolar na vida deles. Não. Ele comprou. Ah, tá. Por que a das outras aqui? Será que ele vai comprar ou não? Ele tá vendo só as brinquedas lá. Ele achou lá o material escolar dele. Você tem o seu material escolar, Gabriel? É um carro pra mim. É um carro pra você? Vamos começar a pegar seu material escolar e depois a gente pega um carro. Combinado? Esse eu vou pegar. Aqui é só a cesta. Aqui na cesta. Mãe, pega esse que legal. Ó, vamos lá. Uma pasta catálogo com grampos e aço. 150 plásticos. Esse aqui a gente vai ter que pedir pra moça. Ah, vamos lá. Vamos lá. Um lápis preto. Vamos achar um lápis lápis. Lápis. Aqui, aqui. Aqui, Gabriel. Vamos escolher um lápis pra vocês. Aqui. Eu acho que o Gabriel tinha que ser um lápis. Aqui. Ele escolheu? Esse? Não. Só que não tem algum aqui. Eu acho que tem que ser mais grossinho. Ah, aqui, ó. Olha aqui, Gabriel. Esse aqui é mais rápido pra ele pegar. Tem esse com borracha. Escolheu o lápis? É esse? É esse. É. Tá bom. Então, agora, uma caixa de giziceira. Vamos achar de giziceira. Vamos achar de giziceira. Eu acho que tem que puxar essa cesta e não empurrar, né? Eu vou comprar. Pra cá. Isso. Ó. 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 Olha. Olha a cara dele. Muito cercador de material escolar, né? Gente, aqui é massinha. Será que tem massinha? Não. Não tem massinha. Olha que giziceira que vem aqui, ó. Mãe, tem cola de cola. Ah, não. Olha que giz aqui, ó. Giz aqui, amor. Que é giz, ó. Ah, mas esse é meu primeiro giz. Mas, pra ele esse não, grossão? Se não, será? Não, amor. Aqui. Giziceira. Aqui. Ah, papai. Arrasou. Agora precisa de cola? Vai precisar. Mas, primeiro, a gente vai pegar o giziceira. Melhor é seguir pela lista, senão se não fosse perder. Uma caixa de giziceira. Será que a gente leva desse curto? Acho melhor do curtinho. Porque não quebra, né? É mais grossinho. Não põe, não joga, não. Vamos colocar aqui na cesta. Isso. Muito bem. E agora nós temos, então, um jogo de blocos de montagem. Depois a gente pega esse, então. Uma caixa com tinta guache. Seis tintas guache. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha só, olha. Olha só, olha. Caraca. Essa aqui, ó. Olha só, olha. Mostra. Ó. Mãe, como quebrou do nada. Eu vi, mãe. Você derrubou. Todo mundo viu. Isso. Ele vai empurrando o carro, que aí vai fugindo dele. Espera. Ele vai empurrando o carro. Gente, é isso? Fica real. Vamos lá. Tubo de cola branca e cola em bastão. Uma cola em bastão. Ó. Uma delicadeza, hein, Gabriel? Vamos levar essa cola aqui, ó. É cola branca. Põe lá. Põe lá, devagarzinho, lá. Devagarzinho. Devagarzinho, lá. Devagarzinho. Canetinha. Vamos ver. Canetinha. Um jogo de canetinha. Quantas cores, aí? Fala. Não, não fala. Peguei 24, então. Aqui. Gabriel, vamos escolher aqui qual que a gente vai pegar. Eu acho melhor pegar aquela da... Ah, verdade. Vai, vai, se ele quiser. Não, essa aqui, ó. 12. 12 é suficiente. Ela é pequenininha ainda. Vamos colocar aqui. Mostra aqui, ó. Mostra pro pessoal qual que você escolheu. Mas tem que pôr. Essa vai ser. Essa tem que pôr com cuidado, assim, ó. Pô, isso é muito divertido. Agora vamos achar. Depois você vai mostrar tudinho, né, Gabriel? Uma caixa de lápis de cor. Lápis de cor daqui. Lápis de cor, olha quantas cores, Gabriel. Eu acho que é essa. Eu acho que tem que ser essa daqui, ó. Eu acho que tem que ser de 12. Não, mas essa é quanta? 36, meu Deus. Eu achei que era fofo. Não, eu acho que tem que ser essa, assim, ó. Aqui. Esse daqui é o que tem duplo. Ué, mas é bom. Não, acaba mais rápido a ponta. Aqui, olha aí, papai. Aqui, ó. 12 cores e vem dois lápis de escrever. Esse daqui é o que tem lápis de um banho, ó. Pra criança. Me dá, me dá. Ah, que legal o lápis de um banho, ó. Lápis de cor junto e... Ah, tem esse aqui, pera, pera. Calma, eu vou ficar muito. Mas e a pontadora aqui? Tem esse aqui que é o lápis de um banho, ó. Acho melhor esse aqui. Melhorzinho. Vai maior, porque ele vai quebrar ponta, vai ter que ir pra ponta mais. Me dá, me dá. Vamos maior. Esse? Então, esse. Devagar, tá? Pra não quebrar o grafite. É. E aí, ficar mais fácil. Agora a gente precisa de um pincel número 12. 12. Pincel. Pincel. Pincel, pincel. Olha o que nós vamos fazer. Vamos ficar pra cá. Vamos encontrar o pincel e já voltamos. Ó, pincel número 12. Olha que bom, aqui tem escrito. Tem separadinho, né? Aham, cara. Esse, põe lá. E tem que achar um rolinho de pintura. O rolinho de pintura tem aqui. Aqui. É um pequeno. Não, tem que ser o pequeno. Esse é pequeno. Esse é pequeno. Ah. Foi lá, foi lá, Gabriel. E agora a gente tem que pegar também um pacote de lã-tejoula. Dois pacotes de lã-tejoula. Aqui, ó. Essas coisas aqui não? Aqui, ó. Tem o linho. Mas é pacote. Aqui. Tá na mesma, filha. Tem verde. Tem dorado. Vermelho. Esse. Vermelho. Isso. Ai, que bonito esse. Mostra lá como é bonito esse brilho, Gabriel. Mostra. Ai, mãe. São as cores do Natal. São mesmo. Ó. São. Vamos, pera. Deixa a mamãe ver aqui. Dois potes de glitter. Aqui, aqui, aqui. Glitter. Tem que ser... Deixa eu ler aqui. Glitter. Perolado, dourado ou caca. Glitter. Tem aí. Aqui. 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 Perolado, dourado. Dourado, dourado, dourado. Mostra lá para o papai. E para cá. Mãe. Achamos. Mostra para o papai, ó. Olha. Mãe. Como é que é isso? É você. É você. Um caderno de desenho grande de sem folhas. O cascinha vai pegar o caderno. Vamos achar o caderno? Vamos. Vamos pegar o caderno. Um, dois, três, e... E esse caderno? Margonina! Dá para pegar tojo de papai, irmão. Esse é o melhor. Tem 100 folhas? Tem 80. Tá bom. Tá bom. Tá bom depois. Depois a gente compra mais. Um estojo. O estojo, ele tem lá. Tem mais algumas coisas que a gente vai pegar aqui e depois mostro tudo para vocês organizando o material. Quem vai organizar o material depois com o Gabriel? Na mochila. Eu! A Manané, a Laurinha e a Helena. Então, bora pegar mais coisas e a gente já vai mostrar no próximo vídeo organizando. Então, acompanha aí que nós vamos pegar mais coisas, gente. Então, bora. A gente quer ser a massinha, gente. São quantos massinhas? São quatro. Quatro o quê? Quatro caixas. E a gente não... É caixa ou é pote, dedacinho? Quanto pote, ó? Quatro caixas. Não, tá legal. Caixas de massinhas modelar. Mais massinhas adequadas à qualidade. Tá. Vamos lá. Mas tem que fazer devagar. Meu Deus. Deixa eu ver se o Gabriel consegue, hein? O meu e o da Helena quase nada. Muito bem. Tem que fazer. Ai, quem falta não tá descapando. Ai, falta as colas. Camiseta vai ter que ser em casa. Caixa de lápis de cor. Pincel. Pote de glitter. Tesoura sem conta a gente já pegou. Livro de história. Dois livros de história. E acabou. Já acabou, Jéssica? Já acabou. Não, falta os blocos de montar aí. Não, falta bloco de montar e livros infantis. Então, bora pegar. O que é isso? É cola líquida. Podemos levar? Que legal. Olha, é legal. Põe lá na cesta, Tamana. Foi. Isso. Muito bem. Olha lá. Bora. Ele fala do Baby Uda. Do quem? Baby Uda. Baby Uda. Onde é isso? Esse desenho, será? Nadinha, sei. Não, eu falei pra ele. Acho que foi Nadinha. Eu falei pra ele. Eu falei pra ele. Vem, Gabriel, come. A Laura tá arrependida. Ela queria ter comprado os materiais dela aqui, porque ela amou os cadernos daqui. É aqui, Gabriel. Ano que vem tem mais, filha. É. Não se preocupe. E também a gente vai comprar aqui. Vai, filho. Acharam os livros? Olha esse livro aqui do papel. Gabriel vai chutar. A Helena puxou quem? A mãe, né? Olha que legal. Do Papai Noel. Olha, que legal. Mas esse daqui também, ó. Tem o Papai Noel desse daqui, ó. Só que esse vai... Mas vocês vão pegar só isso aí pra testar. Não, tem outros livros aí. Acha outros. Vamos pegar outros. Tem vários. Esse é meu, pô. Esse? Mostra lá pro Papai. Mostra qual você gostou. Esse do Natal. Tem todos os livros. Esse, esse. Todos os olhos. Tem. Esse. 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 É muito lindo. Esse. Olha esse livro aqui. Grande livro de números. Aí mostra aqui, ó. Dois ou duas. O camelo tem duas corcovas. Aí mostra duas meias. Olha só que a idade de cara. Gente, eu acho que pro Gabriel ele tá aprendendo isso, sabe? De duas... É? Então leva. Mesmo você não aprender agora, a gente vai ver o ano que vem, mãe. É muito legal. E olha, são muitas tipo assim... Olha isso aqui, Gabriel. Vem cá. Olha que legal. Eu vou deixar esse. Então, mas olha isso aqui que legal pra gente aprender os números. Olha só. Aqui tem quantos sols? Um sol. Ó. Um sol. Aqui tem um elefante. Aqui, o menino tem quantas bocas? Duas. Duas? Não. Ele tem dois olhos e uma boca. Tá vendo? Ele tem que aprender isso. Mas acho que é livro de historinha, não? Vim, ó. Vim, ó. Vim, ó. Vim, ó. Não, esse não. Mas isso é um livro de historinha? Natal, esse. Ele gostou de Natal. Mas tem que levar dois, filho. Esse também. Esse e esse. Não, estão dois de Natal não, Leandro. Assim, pronto. Eles dois. Esses dois. Esses dois. Pronto. Esses dois. Esses dois, então, ótimo. Fechou. Fechou? Fechou. Fechou. Tem mais coisas aí que a gente já mostrou. A gente mostra depois, então. No vídeo Arrumando o Material. Né, Gabriel? Então, comprando o material, vocês acompanharam praticamente tudo. Agora a gente só vai lá pro caixa, vai pagar e vai chegar em casa ali, arrumar tudinho. Tudinho. Então é isso, pessoal. Ai, que legal. Super beijo. Até o próximo vídeo. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto